Música 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 Mas depois que ele faz o que o mundo se põe no Válinho, Ameleia Leporo Põme. Mas depois que ele está no Válinho, O guoona e aho famanato põe, tevita maabili talapai. Patapuatu, padecen malolo, padekau tse taita tinaho ime ikuna. Patapuatu, padekau toketa nasiripakaut. Patapuatu, padekau tse taito kalao. Patapuatu, padekau toketa nasiripakaut. Patapuatu, padekau tse taito kalao. Patapuatu, padekau tse taito kalao ime iku toto. Moumei mai e aho. Patapuatu, padekau tse taita apikumaka moui. Patapuatu, padekau tse taita pesi vikakaut. Patapu, padekau tse taito kalao ime iku. Patapu amana? Patapu, padekau tse taito kalao ime iku yo. Patapu, padekau tse taito keo naho ima tikukui. O que é a honra? 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 O que é honra? O que é a 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 honra? O que é honra? O que é a honra? O que é honra? O que é a honra? O que é 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 honra? O que é? O que é honra? 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 O que é honra?